Uma religião e várias classes históricas Três dias de peregrinação em comemoração dos 317 anos da morte da profetisa Quimpavita juntou centenas de fiéis da igreja quimbanguista na província do Zaire A heroína, uma referência para os quimbanguistas também considerada mãe da unidade africana Nasceu por volta de 1684 no Monte Quimbango, no norte do Congo hoje parte do território angolano Segundo o rei, um fumo, um cose, um zincancu a celebração desta data visa resgatar os valores cívicos e culturais mencionando três figuras importantes que na sua doutrina representam o poder divino Estamos aqui a celebrarmos um momento muito triste mais de vitória sobre o passamento físico da mamá Quimpavita na nossa pátria O objetivo maior é nós recuperarmos os valores perdidos Nós temos três pilares Temos o panzo, saco e zinga São os três pilares Quando nós estamos a falar do saco, nós estamos a falar dos segredos do poder divino Então a mamá Quimpavita foi grande profetisa que tinha o conhecimento do poder divino E nós constatamos as mesmas bênçãos no fumo papá Quimbango Por isso é que nós castamos porque a igreja quimbanguista lembrou dos princípios e convidou porque sem o poder das autoridades da terra dificilmente as bênçãos sobram no céu Os quimbanguistas lembram a profetisa por anunciar o nascimento de Simão Quimbango Quimpavita fundou o movimento antonianista um movimento religioso de natureza sincrético que consistia na mistura de elementos do cristianismo com as práticas africanas práticas estas que ainda são visíveis no seio da igreja Estamos a celebrar aquilo que a data da mamá Quimpavita nós sabemos A mamá Quimpavita é que anunciou ao mundo a vinda do papá Simão Quimbango Portanto, hoje é dia dele que nós estamos a reconhecer Quimbavita, com seu gesto nobre e guerreira foi trinada como canga ou seja, aquela que tinha capacidade de comunicar-se com os antepassados Em 1706, Pedro IV, liderado pelo frade Bernardo de Galo ordenou que a profetisa fosse morta acusada de heresia morte esta que suicidou ira aos africanos Hoje estamos a celebrar os 317 anos da morte da nossa ancestral A mamá Quimpavita foi uma das nossas mamães que lutou pela conquista da liberdade dos povos africanos Nas suas palavras, profetizou da vinda do nascimento do papá Simão Quimbango facto pelo qual os portugueses ficaram tão furiosos que levou-lhe à morte Mas a sua morte foi bárbara porque foi queimada viva para que a história terminasse para lá Ela foi queimada porque ela defendia a nossa religião africana e queria que essa religião seja de volta aos africanos Desde a sua implantação em Angola A igreja quimbanguista foi sempre coroada de joia em Camba, Nova Jerusalém na República Democrática do Congo A evangelização e o processo de libertação nacional estão a transformar a igreja quimbanguista num verdadeiro espaço espiritual e humano proclamando o evangelho e a obediência às doutrinas divinas O vosso maior importante é que os cristãos você responde ao O vosso maior! O vosso maior! füh Naviás esta luzlusa firma, Para gratis Eu preciso retomarmos 규25 e me evolui o radar